Veja como ficou o estado do passar após bater num poste e capotar. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção depois de passar por um bueiro. O veículo só foi parar ao colidir com o semáforo. O condutor foi resgatado por agentes do SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Perto dali, no bairro Ipiranga, uma mulher inabilitada que pilotava esta moto bateu na traseira deste carro da Prefeitura de Vespasiano depois que o sinal fechou. Ela foi socorrida no local com suspeita de fratura na perna e levada para a UPA Norte.